Música Oi gente, hoje eu estou aqui com o João João Responde 2 Onde eu vou responder aqui perguntas que vocês inscritos fizeram Então já vamos começar aqui Swap Sans Fan Dubs Você faria um fangame de Undertale? Sim, eu adoraria fazer, só que infelizmente eu não sei como fazer um jogo Até tentei baixar uns negócios, mas não deu muito certo Nicole Gamer imita o Pikachu Pikachu? Vamos para a próxima Ben Gameplay O que você acha mais difícil? Devil ou Sans? O Sans eu acho mais difícil, eu acho bem mais difícil Eu vejo as pessoas morrendo mais facilmente pelo Sans Você está com saudade do céu de Dragon Ball Z? Na verdade, me desculpe, mas eu nem gosto de Dragon Ball Eu fiz o meu personagem de Gachaverse, Gacha Life e Estúdio Você vai gostar? Eu não sei, cara Mas eu espero que sim Eu não sei porque eu não vi, né? Não tem como dizer E Devalda Alves Você vai gravar Undertale no seu canal? Na verdade eu já fiz alguns vídeos de Undertale Mas eu acho que eles ficaram meio chatos Então eu não quis postar Eu matei o Omega Flower Tomato 51 Qual é a sua meta até o fim do ano? Eu acho que, sei lá, uns 1600 por aí Eu acho que está bom até o final do ano Deixa eu ver aqui Mararize Cavalcante Você gosta de FNAF? Sim, eu fiquei sabendo que vai ter um novo jogo Que já lançou o trailer, né? Muito massa Eu ouvi Muito massa Jogos top Se você gosta tanto de Undertale Por que você nunca fez vídeo disso? Ah, é, eu disse, né? Eu acho que os vídeos ficam chatos João, já que você gosta de Pinguim Você queria ter na sua casa O Puppet Game Emiliano comentou Sim, eu adoraria Só que eu acho que ele morreria Porque aqui não é frio, né? Então... É Qual é o teu país favorito Sem contar o Brasil? Eu não sei Eu não sei Porque eu não sou muito de geografia Você conhece Dragon Ball Xenoverse 2? Não Não, eu não conheço Você pretende jogar outros jogos diferentes? Sim, eu pretendo Eu pretendo Mas também não tenho certeza Porque o meu canal é focado em Minecraft, né? Meu Deus, a câmera ficou Porque o meu canal é focado em Minecraft Então eu não sei Eu só pretendo mesmo Mas então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Para sempre receber um vídeo novo Para você tudo e tchau 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 Tchau